Que malar, mês na casa a sou, que a criança é o Deus do céu Que malar, mês na casa a si Que malar, mês na casa a sou, que a criança é o Deus do céu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E cadê os aplausos para a nossa suingueira de noel? Presidida por Luizinho Guimarães. Vem aí! A Unidos de Viva Isabel! E cadê os aplausos para a nossa suingueira? 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 Presidida por Luizinho Guimarães. E cadê os aplausos para a nossa suingueira? E cadê os aplausos para a nossa suingueira? E cadê os aplausos para a nossa suingueira? Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.